Tom Pires na pegada desejada do forró Alô, calbóis, alô, calguês É o Tom Pires, alô, viu? Oh, 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 oh Sou o perigueteiro, oh, 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 oh Perigueteiro do amor Oh, 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 oh Sou o perigueteiro, oh, 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 oh Perigueteiro do amor Mas deixa o som rolar Menina, vem pra cá pra gente se agarrar Deixa o shot, meu bem Temo o primo todo, vem me abraçar Mas deixa o som rolar Menina, vem pra cá pra gente se agarrar Deixa o shot, meu bem Tremo, tremo todo, vem me abraçar Vem pra mim, vem meu amor Falando meu corpo, sente o meu calor Vou te dar prazer, pode se soltar Sou o meio de menina, vamos se apaixonar Oh, 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 oh Sou o perigueteiro, oh, 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 Mas deixa o som rolar, menina vem pra cá pra gente se agarrar Desce o chate, meu bem, temo, tremo todo, vem me abraçar Mas deixa o som rolar, menina vem pra cá pra gente se agarrar Desce o chate, meu bem, temo, tremo todo, vem me abraçar Minha mulherada, vem pra mim, meu amor, rola no meu corpo, sente o meu calor Eu te dá prazer pra se soltar, sou a menina, vamos ser apaixonada Sou o pirigueteiro, pirigueteiro do amor Sou o pirigueteiro Oh 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 Birigateiro no amor Sucesso!